O Tião está falando com Zé do Péu, e olha a estrela dele, daqui a pouquinho Danilo Dorival e Divino. O Tião está falando com Zé do Péu, e olha a estrela dele, daqui a pouquinho, Danilo Dorival e Divino. O Tião está falando com Zé do Péu, e olha a estrela dele, daqui a pouquinho, Danilo Dorival. O Tião está falando com Zé do Péu, e olha a estrela dele, daqui a pouquinho, Danilo Dorival. O Tião está falando com Zé do Péu, e olha a estrela dele, daqui a pouquinho, Danilo Dorival. O Tião está falando com Zé do Péu, e olha a estrela dele, daqui a pouquinho, Danilo Dorival. O Tião está falando com Zé do Péu, e olha a estrela dele, daqui a pouquinho, Danilo Dorival. E olha a estrela dele, daqui a pouquinho, Danilo Dorival. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe.